Sábado eu vou fazer uma live sobre a nossa formação de JavaScript e React. Na verdade será a última live sobre essa formação, porque ela começa essa semana e essa é a última, então, oportunidade de você entrar nesta formação. E o que eu vou falar? Eu vou falar de como essa formação pode mudar sua vida. E é óbvio que você deve estar imaginando, bom, lá vem uma promessa de que em seis meses eu vou ganhar cinco mil, de que é fácil, de que eu mudo de vida. Não, pelo contrário. Eu vou mostrar que é muito difícil, que é muito desafiador, que vai exigir muito de você. Mas também vou mostrar que é possível. Vou mostrar como passo a passo, ao longo de um ano, você pode entrar numa profissão que vai mudar sua vida. Então acredite em mim, se você fizer, assistir essa live de sábado, se você entrar na formação, é bem possível que daqui a um ano você olhe para trás e lembre deste convite, lembre da live deste sábado e marca, puxa vida, foi ali que eu comecei a construir um outro tipo de futuro para mim.